Alô galera do M30, estamos aqui na Praia de Carneiros, praia do Carneiros fica após Tamandaré, esse paraíso tropical brasileiro Aí galera, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, vai aí vendo esses vídeos maravilhosos que o M30 traz pra você Falou galera, curte aí um pouquinho dessa praia maravilhosa, Praia dos Carneiros